Vargas se matou pouco depois de saber que o seu irmão, Beijo, chefe da Polícia Federal, tinha sido preso pelos golpistas da República do Galeão. Vargas se matou e transformou a derrota pessoal numa vitória política. Mantega, ministro da Fazenda de Lula e de Dilma, foi sequestrado e submetido a cárcere privado. Em seguida, virão Coutinho, do BNDES, e o Edinho, da SECOM. E a presidenta Dilma ainda acha que, depois de ficar afastada por seis meses, voltará ao poder. É mais provável que ela também lhe encana.